Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Cida Artes Crochê. Mais uma vez, é um prazer para mim poder estar mostrando para vocês um pouco do meu trabalho. E no vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês o resultado do desafio da hashtag Unidas no Crochê. Comprando materiais com 50 reais. Esse desafio teve início em dezembro. E em outro vídeo, eu postei aqui a minha compra de materiais. E desde já pedi minhas desculpas, porque devido a problemas de saúde, eu não pude concluir o desafio antes. E só agora eu consegui concluir e mostrar para vocês o resultado. Então, vamos lá? Então, eu produzi esses dois tapetes. São os tapetes bumerangue. É no estilo melancia. Modelo, né? Bumerangue, melancia. Então, eu produzi esses dois tapetes. Cada um, é 25 reais. Então, o conjunto é 50 reais. Eu vou estar vendendo esses dois tapetes. Esses tapetes, eles ficaram medindo 67 por 50 de comprimento. Também produzi mais essas duas peças aqui, que são os portas papéis higiênicos de bancada. Esse aqui, eu utilizei uma sobra de barroco mesclado. Já que a base dele seria verde, o verde bandeira. Então, para não colocar a folha também verde bandeira, para diferenciar, eu coloquei o barroco. Que ficou uma combinação linda, como vocês podem ver aí. Também confeccionei esses dois porta-panos de prato. Também com sobrinhas do barroco mesclado. Então, esses porta-papéis higiênicos de bancada, cada um, 15 reais. Então, aqui já temos 30 reais. Aqui também, 15 reais cada, totalizando mais 30 reais. Então, mais uma peça que eu produzi com o material dos 50 reais. Foi esse belíssimo tapete, que é o tapete Morgana. E esse tapete ficou medindo 70 centímetros de circunferência. E esse tapete, eu vou estar vendendo ele a 50 reais. Esse aqui é um pano de centro, uma toalhinha de centro. Ele foi todo confeccionado em ponto abacaxi. E esse pano de centro, ele ficou medindo 60 centímetros, a circunferência dele. E esse pano de centro, eu vou estar vendendo a 30 reais. Também fiz esse outro pano de centro. Que ficou medindo 42 centímetros de comprimento. E esse pano de centro, eu vou estar vendendo a 20 reais. E olha só, que linda essa passadeira. O trilho de mesa. Essa é a passadeira, ela ficou medindo 1 metro e 20 de comprimento. E essa passadeira, eu vou estar vendendo a 70 reais. E aqui, pra quem acompanhou o vídeo das compras, pode observar que eu também comprei uma linha de polipropileno. E com essa linha, eu confeccionei alguns barradinhos em crochê. Esse pano de prato, ele fez parte da compra. Foi pra fechar a notinha. Então, eu comprei esse pano de prato, já que eu trabalho bastante. Na minha pronta entrega. É com panos de prato. Então, eu confeccionei esse barradinho com a linha de polipropileno. E esse pano, eu vou estar vendendo ele a 8 reais. Produzi também este. Eles são panos de pratos. Um tamanho grande. E aqui, eu confeccionei esse barradinho com ponto abacaxi. Então, esses dois panos maiores, também eu vou estar vendendo a 8 reais cada. Também confeccionei mais barradinhos em panos de prato. Esses de aqui, são os panos de prato menores, que eu tô vendendo a 6 reais. Todos eles com a linha de polipropileno que eu comprei. Para o desafio. Não foram apenas esses dois menores que eu confeccionei. Eu confeccionei mais dois, fora esses. Com esses barradinhos, com esse mesmo barradinho. Mais uma cliente, muito amiga minha, chegou aqui e viu, gostou e levou. Então, como a gente tá enfrentando esse período, né, de crise, devido à quarentena. Então, eu liberei pra ela os panos de prato. Então, fora esses dois panos de prato, cada um a 6 reais, vendi mais dois, a 6 reais cada um. E, utilizando dois panos de prato, que eu já tinha, usando a linha de polipropileno que eu comprei, eu confeccionei, eu tive essa ideia de juntar, já que eu tinha dois panos iguais. Eu fiz a emenda e transformei os dois panos de prato numa passadeira. Coloquei o barradinho também de lado, o biquinho de lado, o barradinho na ponta. Eu vou afastar aqui pra vocês verem. Ela ficou bem, bem grande, essa passadeira. Fiz a emenda, como vocês podem ver, aqui entre um e outro. E aqui na outra ponta, o mesmo barradinho. E a mesma estampa. Formando assim uma passadeira. E agora, pra finalizar, pra finalizar, mostrando pra vocês o resultado final. Minhas últimas peças, foi o que sobrou, da linha de polipropileno. Foram essas duas borboletinhas que eu fiz, como imã de geladeira. Olha aí. Então, com o restinho da linha que sobrou, ainda deu pra mim confeccionar essas duas borboletinhas. É de imã de geladeira. Então, essas borboletinhas que eu também faço pra, de encomenda, né? Eu vendo como, tanto pra lembrancinha, como pra, individualmente, né? De acordo com o que as clientes pedem. Então, essas borboletinhas de enfeite de geladeira, de imã de geladeira, eu vendo cada um a três reais. Então, aqui, seis reais. E a passadeira, esqueci de mencionar. A passadeira, eu vou estar vendendo a vinte reais. Então, totalizando o valor das compras, né? Do que eu consegui fabricar, gastando cinquenta reais. Calculando tudo. Juntamente com os dois panos de prato, que também foram vendidos. O valor total, deu trezentos e quarenta e seis reais. Então, pra vocês verem, né? Que com investimento pequeno, a gente pode fazer várias peças e ter um bom lucro. Espero que vocês tenham gostado do resultado, né? Dessa hashtag Unidas no Crochê. Desse desafio, né? Comprando materiais com cinquenta reais. E o que eu consegui produzir, né? Com esse desafio. Então, pra vocês que não são inscritos no canal. Fiquem à vontade, se inscrevam. Deixem seu like. E deixem também seus comentários. Dizendo o que vocês acharam. Se vocês gostaram. As peças que vocês gostaram. E desde já, agradecendo a todos vocês pelo carinho. Um grande beijo pra todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.